E aí? Nesse vídeo eu vou ensinar como se faz pra desenhar sem utilizar uma mesa digitalizadora, usando somente o mouse. Eu tô usando o programa Paint2Sci, eu fiz um desenho aqui, um rascunho à mão, que veio aqui pra mim pelo WhatsApp pra copiar no computador. Eu vou clicar com o botão direito aqui, clicar em copiar imagem, voltar lá no Paint2Sci, vou clicar aqui no menu File e clicar em Create from Clipboard. Ele vai abrir direto a imagem que eu copiei aqui. Pra você desenhar direto aqui, seria muito difícil fazer um rascunho através do programa aqui usando o mouse. Então eu acho mais... é mais indicado fazer um rascunho no papel e desenhar aqui. Se fazer somente arte final aqui, pra você ter o desenho digital daí, arte final e colorir aqui no programa. Eu fiz o desenho aqui no papel, usando as técnicas pra desenhar mangá. Criar um personagenzinho aqui de um jogo que eu tô fazendo, só pra fazer como exemplo. Com o mouse, o que você teria que fazer pra desenhar aqui? Você teria que vir aqui, uma ferramenta interessante nessa Layer Linework. Clica aqui pra criar uma nova Layer de edição de Linework. Você já tá selecionado aqui, até pra mim, a ferramenta Curve. Com o scroll do mouse, ou a rodinha no caso, você rolando, você dá zoom na imagem. O zoom é onde você... o zoom de apontamento, eu acho que é assim que se fala. Que ele dá zoom exatamente aonde você tá apontando com o mouse. Então isso acaba sendo útil pra quando você quer desenhar alguma parte específica, você aponta o mouse pra lá e dá o zoom direto lá. Bom, essa ferramenta funciona assim. Selecionar ela, deixar a cor aqui em preto. E você vai aonde... no teu desenho aqui, selecionado nessa camada, você pode apertar o Ctrl e o Alt junto pra alterar o tamanho que vai ficar a linha. Aqui é um tamanho mais ou menos bom. Você dá um clique num ponto da linha e solta o botão do mouse. Você vai ver que vai ficar essa linha que acompanha o ponteiro do mouse, né? Você dá um clique no outro ponto da linha, ele vai clicar... ele vai criar outro ponto lá. Bom, você pode apertar Esc agora, que vai liberar o mouse. Se você apertar Ctrl, você vai ver que vai aparecer uns pontinhos aqui na imagem que você pode clicar e arrastar pra editar. Se você selecionar sem querer, você pode apertar o botão direito do mouse que ele deseleciona. É... clique aí... Tendo uma linha aqui, mas só que isso aqui não é uma linha reta, né? Eu quero uma linha curva. Então, o que eu faço? Segurando o Ctrl, eu clico no meio da linha e arrasto. Ele vai criar um terceiro pontinho e vai deixar a linha em forma de uma curva. Você não precisa fazer exatamente isso, clicar nos dois pontos e editar. Você pode fazer... Você pode apertar o Ctrl Z pra desfazer e o Ctrl Y pra refazer, se você quiser. É um atalho bem útil e comum, né? Em todos os programas de edição. Você pode clicar no cantinho do desenho e ir clicando conforme você vai passando por cima do desenho, como se você estivesse desenhando normalmente. Aqui, como ele criou uma curva e eu quero uma... Eu queria que ele ficasse uma curva de 90 graus, né? Ele fez uma curva curva, obviamente. Tem duas formas de corrigir isso. Eu posso criar outro pontinho aqui, pertinho. Ele vai ficar curva. Ou então, Ctrl Z. Pra mudar isso, eu posso vir aqui nessa função aqui, Edit, selecionar os botões Ctrl e Alt junto e clicar no pontinho. Ele vai transformar ou em curva ou em linha. Você pode apertar a tecla Espaço. Vai aparecer essa mãozinha. E você vai clicar e pode arrastar, movimentar a imagem conforme você precisa. Você pode também apertar a tecla Tab pra deixar a tela cheia. Fica mais fácil pra ver melhor o desenho. Continua editando a imagem conforme eu preciso. Aqui. Quando se tiver, fica muito... Tipo uma curva não muito bem feitinha assim. Eu posso ir clicando e fazendo novos pontinhos pra editar melhor. Deixar mais... Deixar mais suave, digamos assim. O desenho. O interior do olho aqui. A gente pode fazer depois, na hora da pintura. Uma técnica que pode ser utilizada pro desenho ficar mais interessante. Tipo, como se você... Parecendo como se tivesse feito com uma mesa digitalizadora. Eu tenho a minha mesa aqui. Se eu fosse fazer o desenho com ela. Eu tô com ela agora. Ok. Eu ia utilizar outra ferramenta. A ferramenta Pen. Ia fazer o desenho aqui. Espera. Aqui teria que deixar... O... O tamanho mínimo. Em zero. E daí eu ia fazer o que? Eu ia fazer o desenho aqui. Ele ia ficar tipo uma pontinha mais fina no desenho. Assim como seria o final do olho, seria mais fininho, né? Eu posso fazer isso com... Desenhando com o mouse eu também posso fazer isso. Só que, claro que não... O mouse não tem pressão. A única forma que a gente pode fazer é... Utilizando a ferramenta Pressure e pressão. Clico. Seleciono ali. E clico no pontinho da linha. Clico e arrasto. Pra esquerda eu diminuo. E pra direita eu aumento. É... Deixar... Dá pra abrir a outra... Aumentar este. E diminuir este. Vai dar aquele... Aquele... Efeito de... Depressão, né? No desenho. Como... Normalmente em cima do olho é... É mais... Grossinho o traço. Eu posso aumentar bastante. E na ponta deixar mais fininho. Aqui também. Aqui a mesma coisa. No meio eu deixo um pouquinho mais grosso. E nas pontas um pouquinho mais fininho. Pra dar esse efeito de suavidade nos traços. Eu vou fazendo aqui. Vou dar uma acelerada no vídeo. E conforme... Se precisar lembrar de mais algum detalhe. Eu desacelero o vídeo e comento. Você deve ter percebido que o Pentool Sai não tem uma ferramenta específica pra gente A desenhar círculos, né? Então... Pra desenhar um círculo você teria que desenhar manualmente. E ir editando. Mas... Tem uma... Digamos uma forma assim de você fazer um círculo perfeito de uma forma mais... Um pouco mais fácil. Você... O que você teria que fazer? Se você apertar a tecla Delete. Você vai ver que o... O programa vai rotacionar a imagem, né? Então... Utilizando essa... Essa função. Você vai fazer o seguinte. Fica com o mouse parado no mesmo lugar. Usando a ferramenta Curve. Você dá um clique. E clica Delete. Dá outro clique. Delete. Outro clique. Delete. E assim por diante. Vai clicando. E clicando. Um clique no mouse. E no botão Delete. E vai fazendo isso. Ele vai formando um círculo. Até você fechar ele lá. Lembre de não mover o mouse. Até fechar aqui. Pronto. Fechado. Aperta Esc. Vai ter ali. Um círculo perfeito. Agora você pode... Como ele ficou pequeno aqui. Uma forma de eu aumentar ele. Você aperta Ctrl. E seleciona todos os... Todos os... Os pontinhos dele aqui. Aí clicando. E arrastando. Selecionando todos eles. Dentro desse... Desse quadradinho que aparece aqui. Quando eu arrasto o mouse. Agora você aperta Ctrl e T. Juntos. Para redimensionar. Segura a tecla Shift. Para manter as proporções. Enquanto você... Enquanto você redimensiona. E deixa do tamanho que você quer. É uma técnica bem fácil. Para você desenhar círculos. Já que o programa não oferece essa... Essa funcionalidade por padrão. É uma técnica bem fácil. É uma técnica bem fácil. Bom. Está aqui. Finalizada a parte do desenho. Eu acho que esse meu personagem ficou meio vesgo. Eu desenhei meio rapidamente. Posso corrigir isso da seguinte forma. Posso segurar a tecla Shift e Alt juntos. E clicar em uma linha. Entre dois pontinhos aqui. Nessa parte da linha mesmo. E arrastar um pouquinho para lá. Se eu clicar só o Shift. Ele vai remover só uma ponta da linha. Eu estava muito vesgo como um personagem. Bom. Nesse vídeo. Eu espero que tenha dado para entender. Como se faz para desenhar com o mouse. De uma forma que ele não fique um desenho muito rústico. Assim. Que dá para ver que foi desenhado com o mouse. Essa tecnicazinha de diminuir a pressão das pontas da linha. Deixar o desenho um pouquinho mais suave. Mais interessante o resultado. Então. Eu espero que tenha gostado. Que tenha ajudado. De alguma forma. Eu peço que você se inscreva aí no canal. E no próximo vídeo. Eu vou ensinar como que se faz para colorir esse desenho. Também utilizando o mouse. Se você não tem uma mesa digitalizadora. Pode ser interessante para você entender algumas técnicas. Para pintar, colorir o desenho. Utilizando o mouse. Tá bom? Então. Até o próximo vídeo.